Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 30 de abril e começa agora mais um programa Conecta ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Hoje o programa é um resumo dos principais acontecimentos da Assembleia Legislativa nesta semana, foi uma semana bastante movimentada. Eu sou Daniela Legas, repórter da Rádio AL e aqui comigo está Giciele Dalpiaz, jornalista da TVA. Bom dia, Gi. Bom dia, Dani. Bom dia a você que nos acompanha aqui na programação da TV da Assembleia Legislativa e também nas nossas redes sociais, hoje com um resumão de tudo que foi destaque aqui no Parlamento Catarinense. Isso mesmo, Gi. A gente começa o programa de hoje falando sobre a Comissão de Turismo, que se reuniu ontem e durante essa reunião eles aprovaram a realização de duas audiências públicas. Uma delas é para tratar do acidente que teve com o reservatório de esgoto tratado da Casam, na Lagoa do Conceição, aqui em Florianópolis. Esse acidente aconteceu em janeiro deste ano, né, Gi? Então, foi aprovação de uma audiência pública para debater esse assunto, né? Exatamente, porque além do impacto ambiental, muitas pessoas que vivem na região foram afetadas por esse acidente ambiental. Então, a comissão quer tratar dessa temática, já programou a realização dessa audiência pública, ainda sem data e horário definidos, mas a intenção é realizar essa audiência pública em conjunto com a Câmara de Vereadores aqui do município de Florianópolis, para tratar sobre a questão, né, do impacto e das ações que já foram desenvolvidas até o momento. Além dessa audiência, nós tivemos aprovação de uma ou outra, que vai tratar agora do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Essa audiência pública foi proposta pelo deputado Ivan Nates e ele quer saber com relação à situação dos moradores que vivem ali no entorno desse parque. Segundo ele, foram famílias atingidas, afetadas, pela construção. Então, ele pretende trazer para a Assembleia Legislativa esse debate também, que ainda não tem data e horário definidos, mas assim que essa informação estiver confirmada, a gente vai trazer em primeira mão aqui na TV da Assembleia Legislativa e nos nossos canais. Lembrando que, por causa ainda do coronavírus, todas essas reuniões estão sendo realizadas por videoconferência. Nenhuma delas ainda é presencial, como uma medida de segurança ainda por conta da pandemia da Covid-19, né? Exatamente. Ontem também teve a nossa sessão ordinária, todas as quintas-feiras de manhã, os deputados se reúnem aqui no plenário da Assembleia Legislativa e entre os assuntos que teve destaque na sessão de ontem foi sobre o corte de 50% dos recursos federais. Foi um corte que o presidente Jair Bolsonaro fez na lei orçamentária anual do governo federal e esse corte, ele afetou principalmente Santa Catarina, afetou muito Santa Catarina, porque com isso nosso Estado vai ter uma redução de 50% nos recursos previstos, né? De recursos que a União deveria transferir para Santa Catarina, mas que serão, então, menos recursos do que o previsto, né? Exatamente. Muitos deputados trouxeram essa preocupação para a tribuna nas sessões ordinárias de quarta-feira também e quinta-feira. E eles, inclusive, destacaram todo o esforço do Parlamento com a aprovação de um projeto do Executivo que prevê a destinação de recursos do Estado nessas obras federais de recuperação de rodovias, né? Então, os deputados questionaram que, enquanto estava havendo esse esforço do Estado, esse corte deve afetar essas ações na infraestrutura, né? E outra questão que eles abordaram é que o Estado é um dos que mais contribuem para o orçamento da União e recebe a menor contrapartida, né? Então, a gente fez um compilado de alguns desses pronunciamentos e você acompanha agora. Me parece que é incoerente com aquilo que faz o Estado quando esta Casa autoriza o repasse de recursos do Tesouro de Santa Catarina, exemplo que devia ser valorizado pelo governo federal e que o governo, então, alocasse mais recursos. Não, ao contrário. É interessante que falta dinheiro. Santa Catarina é o primeiro Estado que sofre com os cortes ou com o contingenciamento. De qualquer modo, nós estamos convivendo isso há mais de uma década, ou talvez duas décadas, nessa, não diria conflito, mas sim nesse prejuízo de recursos federais em relação às obras públicas federais e, nesse caso, em especial, nossas rodovias. Três rodovias federais perderam volumosos recursos em Santa Catarina. A BR-470, por exemplo, que receberia 112 milhões, agora vai receber 56 milhões. A BR-280 passou de 105 milhões para 44 milhões. E a BR-163, lá no extremo oeste, de São Miguel do Oeste e Dionísio, de 32 milhões, baixou para 13 milhões de reais. Bom, você ouviu aí, então, a opinião de alguns deputados estaduais que se manifestaram na tribuna sobre esse corte dos recursos federais que deveriam ser destinados à Santa Catarina. E é um corte previsto de 50% nos recursos que Santa Catarina deveria receber e que agora, provavelmente, daí não vai receber mais. E uma das maiores preocupações dos deputados estaduais é que esse corte pode prejudicar obras de melhorias em rodovias estaduais, em rodovias federais, em Santa Catarina. Uma dessas rodovias é a BR-470. E esse assunto também, com relação à melhoria de rodovias, é um dos destaques das nossas redes sociais. Nós recebemos aqui o Rony Ramos, das redes da Assembleia Legislativa, para falar um pouco sobre isso, né, Rony? Que destaque é esse? Oi, meninas, tudo bem? Você que nos acompanha. Então, a gente tem um post hoje de destaque do deputado Jerry Comper, que é justamente lá sobre a BR-470, no Alto Vale do Itajaí. O deputado é um deputado de primeiro mandato, ele representa lá a região. E aqui na Assembleia, a gente teve um projeto de lei que já passou em plenário, que destina, né, autoriza o governo a destinar recursos dos cofres estaduais para rodovias federais. Então, o deputado Jerry, no seu Instagram, ele fez um post sobre essa tramitação, desde quando lá passou pela Comissão de Finanças e Tributação, antes de chegar no plenário. O deputado, ele compõe essa comissão também. E ele fala aí dos recursos a serem destinados para a BR-470. Se você é da região ou tem curiosidade sobre o tema, acessa lá o Instagram do deputado Jerry, que é deputado Jerry, né, o arroba deputado Jerry, e você pode conferir a atuação do parlamentar, que é bem forte lá na região do Alto Vale. Daqui a pouco eu volto com mais destaques aí dos nossos posts nas redes sociais. Tá certo, Rony, muito obrigada. Rony volta então daqui a pouco com mais informações sobre as redes sociais. Agora vamos destacar os projetos que foram aprovados em plenário essa semana aqui na Assembleia Legislativa. Voltando a falar, né, das sessões ordinárias que tivemos essa semana, vários projetos foram aprovados em plenário, né, Jerry? Exatamente, muitos, inclusive, de origem parlamentar, porque aqui os deputados deliberam não só projetos apresentados por eles, mas também do Executivo de outros poderes, né. Mas houve de cinco a seis projetos aprovados, de origem parlamentar aprovados no parlamento. Um deles que a gente destaca é o projeto que cria o programa Tem Saída, destinado ao apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. Esse projeto apresentado pela deputada Paulinha, recebeu uma emenda do deputado Gessé Lopes, e que modificou só o termo. Ao invés de mulheres, ele coloca pessoas vítimas de violência, que a intenção é abranger não só as mulheres, mas também idosos, crianças, pessoas com deficiência, que também, muitas vezes, sofrem violência doméstica, né. Então, esse projeto foi aprovado, e ele prevê uma série de ações com foco, principalmente, em oportunizar a esse público a independência financeira. Porque um dos problemas que afetam as mulheres, que vivem em uma situação constante de violência, é a questão da dependência financeira do marido. Muitas delas não conseguem sair de casa, porque não tem um recurso próprio para poder se sustentar, né. E aí vivem nesse ciclo de violência, mas por conta da dependência financeira, não rompem o relacionamento. Então, esse programa, ele prevê a implantação desse tipo de ações, principalmente para a conquista da autonomia financeira desse público, dessa parcela da população. Lembrando que foi aprovado em plenário, e agora segue para a sanção do governo do Estado, para daí passar a valer efetivamente, né. Mas não foi só esse. Qual outro projeto que destaca daí? Sim, outro projeto de lei aprovado também em plenário, que agora depende da sanção, é o projeto que trata da entrega do manual de manutenção quando obras públicas forem inauguradas. Ou seja, quando uma obra pública for inaugurada, ela deve ser entregue com um manual de manutenção, um documento que vai dizer, vai especificar quais são os critérios, os requisitos, como é que deve ser a manutenção daquela obra. Até para se ter um cronograma, né. Um cronograma. Porque esse projeto, ele surgiu da CPI, que investigou ali todo o processo para a reforma da Ponte Ercílio Luz, né. Exatamente. Então a intenção é o quê? Que haja esse cronograma, essa programação prévia, para que as obras não fiquem assim tanto tempo paradas, ou que daqui a pouco, né, gerem um custo muito alto para a reforma, para a manutenção, né. Então o objetivo é nesse caráter mais preventivo, preventivo. De planejamento, né, para a reforma de obras. Usando até, por exemplo, a Ponte Ercílio Luz, esse documento, então, ele traria, por exemplo, ah, quando que vai ser a manutenção dos equipamentos da ponte, assim, sabe, das partes que precisam de manutenção. Ó, vida útil. Isso, quando é que, de quanto em quanto tempo tem que ser feito. Exatamente. Para que haja essa, para que não seja algo assim, sem um cuidado maior, né, com relação às obras públicas. Exatamente. Que nem a Gi falou, esse foi um projeto de lei proposto pela CPI da Ponte Ercílio Luz, que esteve aqui na Assembleia Legislativa, investigando possíveis irregularidades nas obras de melhorias da ponte. Então é uma iniciativa para garantir que o bem público seja bem cuidado também, né, Gi. A vontade é que a obra se arrastou por muito tempo, né. Por muito tempo. Então o objetivo é isso, garantir também celeridade. É, muitos custos, né, que foi despendido com essa obra. É uma preocupação principalmente com o dinheiro público e também com a transparência, né, das ações do poder público. Exatamente. Mais projetos de lei, né, Gi. Vamos agora falar de um projeto aprovado em plenário e relacionado à pandemia do novo coronavírus. A proposta, ela estabelece medidas para garantia de saúde e preservação da vida dos profissionais que são considerados essenciais no controle da pandemia e que por isso, às vezes, estão mais expostos ao vírus, né. Então essa proposta inclui médicos profissionais da enfermagem, fisioterapeutas, policiais e bombeiros que são pessoas que estão ali na linha de frente e que são indispensáveis, né, para garantia da saúde e da segurança dos catarinenses. Então essa proposta, ela prevê que a Secretaria de Saúde desenvolva essas medidas, essas ações de preservação de saúde desses profissionais tão essenciais, principalmente agora em tempos de pandemia. É, e uma dessas medidas previstas nesse projeto de lei é que esses profissionais, eles sejam testados com frequência, né, para saber se eles estão infectados ou não. Então é isso, é prever medidas para garantir a saúde, o bem-estar desses profissionais que estão na linha de frente da pandemia, né, que é uma preocupação é com a saúde desses profissionais, né. Agora vamos de educação, né. Vamos de educação, porque foi aprovado também em plenário o projeto de lei que cria o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação em Santa Catarina. Foi criado então esse conselho, aprovação desse conselho, ainda não foi criado porque depende da sanção ainda do governo. Foi criada a aprovação desse conselho e esse conselho, ele vai ser formado por 17 integrantes de diversas entidades aqui de Santa Catarina. E a função principal deles é ver, controlar, analisar como é que está sendo feito o gasto, né, o investimento desses recursos do Fundeb aqui em Santa Catarina. E é interessante que participam entidades estudantis e pais de alunos também, né. Então é um conselho bem representativo. Com todos os elementos importantes, né, na área da educação. Exatamente. É interessante também, então, haver esse controle, né, de como está sendo gasto esse dinheiro. E a Assembleia Legislativa, lembrando, aprovou uma alteração a esse projeto de lei, porque o projeto original dizia que esse grupo se reuniria a cada três meses, trimestralmente, né. E aqui na Assembleia Legislativa foi aprovado para que esse grupo se reúna uma vez por mês. Exatamente. Ou seja, todo mês ele tem que se reunir. Então foi aprovado aqui em plenário, precisa agora da sanção do governador. Outro projeto aprovado de agora uma medida provisória, é isso? Exatamente. A admissibilidade da medida provisória, ou seja, ela vai começar a tramitar nas comissões, efetivamente, antes de ser deliberada em plenário. E essa medida provisória, ela prorroga o ressarcimento a hospitais por leitos de UTI que não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. Então, os hospitais implantaram os leitos de UTI para tratamento de Covid, não receberam o auxílio do Ministério, não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. Então, o Estado dá essa contrapartida, dá esse ressarcimento para compensar esse investimento feito pelos hospitais. Então, essa medida, ela já está acontecendo. Agora, o que acontece na prática é que os deputados vão aprovar a prorrogação dessa iniciativa. E aí, a expectativa do financiamento é de R$ 1.600,00 por leito, independente da ocupação. É esse o valor que o Estado vai... Está pagando pelos leitos... Já está pagando, né? Já está pagando, né? Quando o governo, ele edita a medida provisória, já está em vigor, né? Precisa apenas da aprovação da Assembleia Legislativa para que seja legalizado isso, sim, né? Exatamente. Agora, essa medida provisória segue para análise, então, nas comissões de mérito. E aí, eles vão analisar o projeto de conversão em lei. Exatamente. Para passar, ter efeito de lei em Santa Catarina. Continua, então, a tramitação dessa medida provisória aqui na Assembleia Legislativa, né? Bom, de projetos aprovados, esse foi os nossos destaques. Voltamos agora com as redes sociais. O Rony está aqui de volta com a gente. Rony, quais outros destaques temos das redes? Então, um dos assuntos mais debatidos essa semana nas redes sociais foi sobre um projeto de lei que a gente colocou em debate que trata de fogos de artifício com estampido no Estado, né? A deputada Marlene Fengler, ela propôs um projeto de lei que proíbe a queima de fogos com mais de 100 decibéis no Estado. Isso por quê? Qual que é o objetivo da matéria? É tornar mais confortável as comemorações, por exemplo, de Réveillon para pessoas com autismo, para idosos com alguma comorbidade e também para animais de estimação que costumam passar por situações de bastante estresse, né? Nesses momentos aí com bastante queima de fogos, com muito ruído e tal. Então, esse é um assunto aí um tanto polêmico, né? E a gente perguntou qual que é a opinião dos seguidores da Assembleia Legislativa. Então, acesse lá nossas redes sociais no Facebook ou no Instagram. É só procurar arroba Assembleia SC e conta pra gente qual que é a sua opinião. Lembrando que o projeto ainda está em tramitação aqui na casa e o que você opina é visto pelos deputados que, afinal de contas, são nossos representantes e eles acabam deliberando sobre essas propostas. Então, segue a gente lá e fique por dentro e participe, que é o que mais a gente quer que você faça nas nossas redes sociais, que é participar com a sua opinião. E as nossas redes são justamente isso, né? Esse canal de comunicação do cidadão com o seu deputado. Exatamente. Falando em canais aí de comunicação também, tem muita gente que hoje está na vibe do áudio, né? O áudio dentro da comunicação social e das redes sociais. E a gente tem no Spotify e em outros tocadores de áudio o nosso podcast Redação Final, que é produzido pela equipe da rádio. A Dani Legas, volta e meia, também participa lá do nosso podcast Redação Final, que vai ao ar todas as sextas-feiras, entre uma e duas horas da tarde. Você pode conferir em profundidade esses debates aí da Assembleia Legislativa todas as sextas-feiras e também a gente manda o link pelo nosso canal do WhatsApp. O número deve estar aí na tela para vocês verem. E a gente também teve mais uma novidade essa semana, estreando nas redes sociais, que é o nosso Minuto com os Deputados, né, Gi? Que é a TV que está produzindo, né? Exatamente. A gente sempre traz uma temática e o deputado, em um minuto, ele dá o seu ponto de vista, a sua opinião sobre aquele determinado assunto. E a gente estreou essa semana, quem é o deputado? E foi essa semana com o deputado Bruno Souza e hoje a gente tem mais conteúdo desse estilo do Minuto, que você vai conferir ao longo do dia. E não vou dar spoiler de quem é o deputado para a pessoa acessar e ir lá e conferir qual é o papel do Parlamento. E para você, qual que é o papel do Parlamento? É participação? É votação de leis? É cobrar do governo? Conta para a gente também, aproveite esse espaço com os deputados lá da sua região e participe. Hoje eu vou ficando por aqui, desejando aí um bom fim de semana a todos e para vocês também, meninas. Obrigada, Rony. Obrigada, Rony. Isso aí, mais um produto da comunicação da Assembleia Legislativa. Então, as redes sociais estão sempre trazendo várias notícias, várias informações, pedindo a sua opinião também, né? Sobre os principais assuntos debatidos aqui na Assembleia Legislativa, projetos de lei. Então, não deixe de participar. Nós temos Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, arroba Assembleia SC, acesse lá. Bom, agora nós vamos fazer um giro nas principais comissões, reuniões que tivemos essa semana. Exatamente, semana movimentada. Bastante movimentado, né, Gi? Começamos então com as comissões que trataram sobre enfrentamento à Covid-19, é isso? Exatamente. Mais uma proposta relacionada ao controle da pandemia do novo coronavírus. A gente começa pela Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou um projeto de lei apresentado pelo deputado Milton Obos e que tem o objetivo de isentar a cobrança de ICMS na importação e no transporte de oxigênio hospitalar em Santa Catarina. Uma medida muito necessária, né, principalmente nesse momento de pico de pandemia, agora a gente está tendo uma leve queda, mas ainda é motivo de muita atenção, né, principalmente na questão do oxigênio, que é condição indispensável para os casos graves de internação hospitalar. Então, essa proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e nessa semana ainda passou na Comissão de Finanças, então está prontinha para a votação no plenário da casa. Então, o objetivo é facilitar que os hospitais consigam comprar isso. A aquisição de oxigênio. É diminuir o custo, né, porque vai zerar o ICMS sobre a compra, a importação, sobre todos, tudo que o, para comprar, né, o oxigênio, todas as medidas, né, de compra, importação e compra. Então, vai zerar o ICMS, né, então os hospitais vão poder gastar menos para comprar o oxigênio medicinal. E esse oxigênio está tendo uma demanda muito grande, né, para quem tem Covid-19. E também o coronavírus foi destaque de outras duas comissões, que daí foram projetos relacionados à vacina, né, na Comissão de Saúde e na Comissão de Pessoa com Deficiência. Exato. A Comissão de Pessoa com Deficiência realizou um debate nessa semana e eles aprovaram o encaminhamento de uma indicação para a governadora interina, Daniela Reiner, e para a secretária de Saúde, a Carmen Zanotto, pedindo para que seja incluído no grupo de prioridades da vacinação da Covid-19, sejam incluídas as pessoas com deficiência. Então, é uma bandeira aí da Comissão de Deficiência. Existem fortes argumentos para a inclusão desses grupos, porque eles já têm outros problemas de saúde, né, o que colocam eles em uma situação de maior risco. Então, eles aprovaram o encaminhamento dessa indicação ao governo do Estado. A Comissão de Saúde também aprovou um projeto relacionado à pandemia e que permite que a iniciativa privada compre vacinas. Esse projeto foi apresentado pelo deputado Valdir Cobalchini e recebeu uma emenda do deputado doutor Vicente Caropreso que prevê que desse total de vacinas compradas pela iniciativa privada, metade seja doada ao SUS. Ou seja, se a empresa comprar 100 mil vacinas, 50 mil tem que ser doado ao Sistema Único de Saúde, né? Exatamente. Aí essa proposta recebeu essa emenda, então ela volta agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça. E daí segue a tramitação aqui no Parlamento. Sim, ou seja, é para facilitar também a compra de vacinas, né? Que é o que a gente está mais querendo e precisando neste momento, né? Então, e vamos agora também falar de outros assuntos, porque não teve só a pandemia do novo coronavírus, claro que é um assunto importante, mas também tivemos outros assuntos, né, gente? A Comissão de Segurança Pública, por exemplo, aprovou um requerimento para a formação de uma comissão mista, que vai tratar do plano de cargos e salários da Polícia Militar e dos Bombeiros. Essa proposta foi apresentada pelo deputado Sargento Lima. Então, foi aprovada a criação dessa comissão. Como ela é uma comissão mista, ela vai ter deputados integrantes de diferentes comissões do Parlamento. Essa, no caso, ela vai ser formada por membros da Segurança Pública, Finanças e Trabalho. Então, esses deputados, cada comissão vai indicar, né, os seus representantes, e esses deputados vão se debruçar, então, na apresentação de uma proposta ao Executivo de alteração do plano de cargos e salários dos policiais militares e dos bombeiros. Eles devem ter 60 dias para desenvolver esse trabalho. Sim, e também a proposta da criação de uma outra comissão mista foi proposta na Comissão de Educação para tratar sobre a questão do ensino domiciliar, também chamado de homeschooling. A Comissão de Educação, ela se reuniu essa semana e eles pretendem, né, realizar audiência, uma audiência pública para tratar sobre esse assunto e também a criação de uma comissão mista aqui na Assembleia Legislativa, também, para tratar a questão do ensino domiciliar, né, que também ainda não é regulamentado em Santa Catarina, né, de que crianças possam estudar de casa, ainda é necessário que a criança tenha uma matrícula numa escola, precisa ir para uma escola, mas existe esse debate aqui no Parlamento Catarinense. Existe um projeto. Existe um projeto de lei, inclusive, do deputado Bruno Souza. Que regulamenta o homeschooling, né, a educação em casa. Isso, permitindo que os pais possam optar, né, para que a criança seja educada em casa. Só uma informação importante, ontem o João Guedes frisou também que a educação domiciliar é diferente do ensino à distância, né, no ensino à distância o processo é todo conduzido pela escola. Já a educação domiciliar, a responsabilidade pelo ensino, pelo conteúdo, é dos pais. Ou se os pais delegam a terceiros. Mas é essa a diferença. Então, seria a responsabilidade dos pais que decidem, por conta própria, conduzir esse processo de estudo dos filhos, né. Então, esse projeto depende de regulamentação, como você falou. E aqui na Assembleia Legislativa, então, vai haver essa comissão mista, que vai analisar essa proposta. E também a audiência pública, que é agora em maio. Exatamente. No mês que vem, mas ainda não tem data definida, mas a gente traz aqui também, assim que for definida a data e o horário. Então, mais um assunto aí que está chamando a atenção dos deputados, né. Porque existe essa demanda também, né. Só mais uma última comissão, para daí a gente encerrar esse giro das comissões. Foi a de economia. A de economia. Que tratou sobre a possibilidade de fechamento da usina termoelétrica ali de Capivari de Baixo, a Jorge Lacerda. Existe essa possibilidade de fechamento. Então, os deputados promoveram o debate nessa semana. E ficou marcado para o dia 24 de maio. Ficou marcada uma nova reunião. E que vai com representantes, não só aqui do Parlamento Catarinense, mas do Governo do Estado, da Câmara dos Deputados, do Senado, e os prefeitos que compõem a região carbonífera. Então, eles vão tratar dessa questão aí de possibilidades tão preocupados com a possibilidade de fechamento dessa usina termoelétrica, que é a maior planta de energia termoelétrica da América Latina. É uma alternativa, né, para a geração de energia elétrica, que não é apenas hidrelétrica, né, que depende de água para gerar energia elétrica. A termoelétrica é uma outra modalidade, né, que está localizada lá no sul, a região carbonífera de Santa Catarina. Então, essa é mais uma discussão que a Assembleia Legislativa está tendo, né, discussões de assuntos bastante importantes. Bom, vamos também falar agora sobre um programa que estreia essa semana na TV da Assembleia Legislativa, né, Gi? É um novo Fala Deputado, é isso? É um novo formato do programa Fala Deputado, agora mais curto, de 15 minutos, e trazendo as principais ações dos parlamentares. Nessa semana, a gente destaca a conversa com o deputado Márcio Machado, que é muito atuante, principalmente na área dos direitos dos animais. Vamos conferir um trechinho do que tem o programa? Olá, pessoal, está começando mais um Fala Deputado. Eu sou o Gutierrez Baron, repórter da TVL, e aqui comigo está o deputado Márcio Machado, do PL, o nosso entrevistado de hoje. Nós vamos fazer um rápido bate-papo sobre os projetos de lei em andamento e também os assuntos que são destaque do mandato parlamentar. Deputado, pode sentar, por favor. Obrigado. Deputado, gostaria de começar essa entrevista agradecendo a sua presença aqui no Fala Deputado. Esse conteúdo pode ser acompanhado na programação da TV da Assembleia Legislativa e também nas nossas redes sociais. É isso aí, não deixe de acompanhar. Então, uma fala, um programa com o deputado Márcio Machado, ele contando as principais atuações dele aqui no Parlamento Catarinense. Então, não deixe de acompanhar. Bom, o programa Conecta de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e esperamos você no próximo programa. Muito obrigada e até lá. Obrigada.